Ininterruptamente, executivos expuseram as possibilidades fabulosas que se abriam para as empresas, enchendo o auditório do perfume inebriante de um futuro sem as limitações do espaço, do armazenamento e da geograia. Era algo tão brilhante e visionário que, enquanto alguns se convenciam de que o novo mundo de fato se desdobrava diante dos seus olhos, outros pensavam estar diante de vendedores charlatães. Os donos das empresas de tecnologia se viam como verdadeiros prometeus, gêmeos que traziam o fogo aos réis mortais. Outros empreendimentos, que envolviam o trabalho braçal de prover as necessidades maçantes da vida, peças para carros, móveis de jardim, passavam a ser interessantes apenas em termos de quanta tecnologia eram capazes de comprar. Algumas ações de empresas ponto com eram negociadas a valores imunitamente maiores do que suas inexistentes receitas, ao passo que companhias de verdade, que faziam coisas de verdade, estavam sendo desvalorizadas. Enquanto as ações de empresas de tecnologia engoliam a velha economia, o índice Dow Jones tinha ultrapassado a marca anteriormente inimaginável de 10 mil pontos apenas quatro meses antes, do brando de valor em menos de três anos e meio. Vários novos ricos se reuniam, nos intervalos entre as palestras, numa varanda coberta de frente para o Ducte Pond, onde se via um casal de cisnes criados em cativeiro. Lá, qualquer convidado, mas nenhum repórter, poderia anar entre os outros usando calças caqui e suéteres de cachemira e fazer perguntas a Bill Gates ou Andy Grove. Do lado de fora, os jornalistas perseguiam os magnatas da internet quando eles caminhavam entre a pousada e seus chalês, e aplicavam ainda mais a atmosfera de arrogância que dominava o Sul Valé naquele ano. Alguns dos novos czares da internet passaram a tarde de sexta-feira tentando convencer Herbert Allen a incluí-los no ensaio que a fotógrafa Annie Leibovitz faria no sábado à tarde, com as grandes estrelas da mídia, para a revista Vanity Fire. Eles achavam que tinham sido chamados para o Sul Valé porque eram as pessoas do momento, e mal podiam acreditar que Leibovitz tivesse escolhido por conta própria quem fotografar. Porque, por exemplo, ela incluiria Buffett. Seu papel na mídia era secundário, limitava-se à participação em conselhos, a uma rede ampla de inuência pessoal e a uma história de grandes e pequenos investimentos na área. Além do mais, ele era notícia velha. Era difícil acreditar que seu rosto numa fotografia ainda vendesse revistas. Estas supostas grandes estrelas se sentiam ofendidas, porque sabiam muito bem que a balança da mídia havia pendido para a internet. Isso era certo, apesar de o próprio Herbert Allen achar que um novo paradigma de cotação das ações de empresas de tecnologia e comunicação, baseado em instantâneos, no olhômetro e em projeções de crescimento a longo prazo, e não na habilidade de uma empresa de ganhar dinheiro de verdade, era uma furada. Novo paradigma, ele falava com desdém, é igual a novo sexo. Simplesmente não existe. Na manhã seguinte, Buffett, um dos ícones do antigo paradigma, se levantou cedo, pois faria a palestra de encerramento do seminário daquele ano. Ele recusava invariavelmente convites para falar em congressos organizados por outras empresas, mas, quando Herbert Allen pedia que exerce uma apresentação no Sun Valley, sempre dizia sim. A palestra de encerramento, na manhã de sábado, era o acontecimento que dava o tom do encontro. Por isso, em vez de seguirem para o campo de golfe ou pegarem uma vara de pescar, quase todos iam tomar café da manhã na pousada Sun Valley, procurando em seguida um lugar na plateia. Naquele dia, Buffett iria falar sobre o mercado de ações. Particularmente, ele sempre fora um crítico do mercado dominado por investimentos impulsivos e baseado em iniciativas de marketing, que vinham fazendo as ações das empresas de tecnologia dispararem para alturas delirantes ao longo daquele ano. As ações da sua própria companhia, a Berkshire e a Tavai, estavam no fundo do poço, e o seu princípio rígido de nunca comprar ações de empresas de tecnologia pareciam ultrapassado. Mas isso não inuenciava a sua maneira de investir e, até então, em público, ele se limitar a armar que jamais especulava sobre o mercado. Dessa forma, a sua decisão de subir no palanque do Sun Valley para fazer exatamente isso era algo sem precedentes. Talvez fosse um sinal dos tempos. Buffett tinha uma convicção inabalável e sentia um desejo irresistível de demonstrá-la. Ele tinha passado semanas se preparando para aquela palestra. Entendia que o mercado não se limitava a pessoas negociando ações como se estas fossem chás de um cassino. As chás representavam empresas. Buffett pensou sobre o valor total das chás. Quanto elas valiam? Aquela não era a primeira vez que tecnologias novas, capazes de mudar o mundo, tinham chegado para abalar o mercado de ações. A história dos negócios estava repleta de novas tecnologias, as estradas de ferro, o telégrafo, o telefone, o automóvel, o avião. Todas essas inovações foram maneiras revolucionárias de interligar as coisas com mais rapidez. No entanto, quantas delas haviam tornado os investidores mais ricos? Era o que ele estava prestes a explicar. Depois do café da manhã, Clark Keogh subiu ao palanque. Buffett conhecia a família Keogh havia muitos anos. Tinham sido vizinhos em Omaha. Foi por intermédio do pai de Clark, Don, que Buffett zera os contatos que o levaram até o Sun Valley. Don Keogh, então presidente do Conselho do Alenco, e ex-presidente da Coca-Cola, conhecera Herbert Alen em 1982, quando este comprara a Columbia Pictures para a Coca-Cola. Keogh e seu chefe, Roberto Goizueta, o CEO da Coca-Cola, caram tão impressionados com a postura de venda de Herbert Alen, que não tinha nada em comum com a dos outros vendedores, que o convenceram a se juntar a seu conselho. Naquela altura, Keogh, o de um criador de gado de Sioux e ex-Coroinha, estava praticamente aposentado na Coca-Cola, mas ainda vivia e respirava na alta roda da empresa, tão poderoso que era considerado por muitos o mais influente executivo da companhia. Quando os Keogh eram seus vizinhos em Umara, na década de 1950, Warren perguntou a Don como ele faria para pagar a faculdade dos Lhios, sugerido que investisse 10 mil dólares na sua sociedade. Don, no entanto, estava pagando escola para seis Lhios, ganhando 200 dólares por semana como vendedor da lanchonete Butternut. Não tínhamos o dinheiro, contou Seulio Clark para a plateia. Esta é uma parte da história da nossa família que nunca esqueceremos. Buffett se juntou a Clark no palanque, usando seu suéter vermelho favorito da Universidade de Nebraska por cima de uma camisa xadrez. E terminou de contar a história. Os Keogh eram vizinhos maravilhosos, disse. É verdade que às vezes Don me provocava, dizendo que, diferentemente de mim, ele ao menos tinha um emprego, mas o nosso relacionamento era ótimo. Uma vez, minha mulher, Suzy, foi até a casa deles e fez o que se espera de qualquer vizinho no Meio Oeste. Pediu uma xícara de açúcar, e a mulher de Don, Mickey, lhe deu um saco inteiro. Quando Kei sabendo disso, decidi visitar eu mesmo os Keogh naquela noite. Eu disse a Don, por que você não me dá 25 mil dólares, para a minha empresa investir? Foi então que a família Keogh ficou um pouco tensa e eu fui rejeitado. Voltei em algum tempo depois e pedi os 10 mil dólares de que Clark falou, e aconteceu a mesma coisa. Mas eu não era orgulhoso. Então voltei um pouco mais tarde e pedi 5 mil dólares. E fui rejeitado mais uma vez. Uma noite, no verão de 1962, caminhei até a casa dos Keogh. Não sei se teria baixado a oferta para 2 mil e 500 dólares ou não, mas quando cheguei à porta deles à casa, estava toda escura e silenciosa. Não dava para ver nada. Eu sabia o que estava acontecendo. Sabia que Don e Mickey estavam escondidos no andar de cima. Então continuei ali. Toquei a campainha. Bati a porta. Nada aconteceu. A casa estava umbreu, mas eu sabia que Don e Mickey estavam lá em cima. Estava escuro demais para ler e cedo demais para ir dormir. Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem. Era o dia 21 de junho de 1962. Clark, quando você nasceu? No dia 21 de março de 1963. É este tipo de coisa que faz a história dar reviravoltas. Já que é assim, talvez você deva agradecer aos seus pais por eles não terem descido para me atender e me dar aquele dinheiro. Depois de conquistar a plateia com este pequeno diálogo cômico, Buffett abordou o assunto em pauta. Agora vou tentar dar uma de multimídia. Erwin me pediu para incluir alguns slides na minha palestra. Mostre que você está por dentro, ele disse. E, quando Herb fala alguma coisa, é praticamente uma ordem para a família Buffett sem especificar o que exatamente diferenciava a família Buffett pois, para ele, a sua família era igual a qualquer outra. Ele começou a contar uma piada sobre Allen. O secretário do presidente dos Estados Unidos entra correndo no salão oval pedindo desculpas por ter marcado duas reuniões para o mesmo horário. O presidente tem que escolher entre receber o Papa ou Herbert Allen Buffett fez uma pausa de efeito. Mande o Papa entrar, o presidente diz. Pelo menos eu só tenho que beijar o anel dele. Hoje eu gostaria de falar para todos vocês, que assim como eu beijam o anel de Herb, sobre a Bolsa de Valores. Vou falar sobre a cotação das ações, mas não sobre como prever o comportamento delas no próximo mês ou ano. Falar sobre cotações não é o mesmo que fazer previsões. A curto prazo, o mercado é como uma urna eletrônica. A longo prazo, é como uma balança. No M, o que conta é o peso. Mas é o número de votos que conta a curto prazo. E estamos falando de um jeito muito pouco democrático de votação. Infelizmente a pessoa não passa por nenhum teste de alfabetização antes de poder votar, como todos vocês sabem muito bem. Buffett apertou um botão, que projetou um noslid de PowerPoint numa tela enorme à sua direita. Bill Gates, que estava sentado na plateia, prendeu a respiração por um instante, até Buffett, um notório desastrado, conseguir se entender com o projetor. Índice Dow Jones. 31 de dezembro de 1964, 874,12. 31 de dezembro de 1981, 875,00. Ele andou até a tela e começou a explicar. No decorrer dos últimos 17 anos, o tamanho da economia quintuplicou. As vendas das empresas citadas na revista Fortune 500 mais do que quintuplicaram. Porém, durante esses 17 anos, o mercado de ações continuou exatamente no mesmo lugar. Buffett voltou um ou dois passos. O que vocês estão fazendo ao investir é adiar o consumo e aplicar o dinheiro agora, para pegar mais dinheiro de volta no futuro. E só existem duas perguntas. Uma é quanto você vai pegar de volta, e a outra é quando. Exopo não era nem um gênio lanceiro quando disse algo parecido com, mais vale um pássaro na mão do que dois Wando. Só que ele não explicou quando. As taxas de juros, o custo de se pegar dinheiro emprestado, são o preço do Wando. Elas estão para as nanças, como a gravidade está para a física. Como as taxas de juros variam, o valor de todos os ativos lanceiros, imóveis, ações, títulos, também muda, assim como o preço dos pássaros de esopo. E é por isso que nem sempre um pássaro na mão é melhor do que dois voando. Às vezes dois voando são melhores do que o na mão. Com seu tom fanhoso, ofegante e monocórdio, e falando tão depressa que às vezes as palavras se atropelavam, Buffett fez uma analogia entre exopo e a grande euforia do mercado na década de 1990, que ele classicou como conversa para boi dormir. Os lucros cresceram muito menos do que no período anterior, mas os pássaros voando eram caros, porque as taxas de juros estavam baixas. Menos pessoas queriam dinheiro, ou pássaro na mão, apesar dos juros baixos. Então os investidores estavam pagando preços sem precedentes por aqueles pássaros no céu. De forma franca, Buffett se referia a isso como o fator ganância. A plateia, cheia de gurus tecnológicos que acreditavam estar mudando o mundo enquanto cavam ricos, graças à enorme euforia do mercado, colcalada. Eles estavam empoleirados em cima de portfólios abarrotados de ações que vinham sendo negociadas a valores extravagantes. E adoravam isso. Era um novo paradigma, a aurora da era da internet. Achavam que Buffett não tinha o direito de chamá-los de gananciosos. Logo Varg, que passou anos juntando seu dinheiro e dando muito pouco dele, que era tão pão duro que na placa do seu carro estava escrito Trifty, ou seja, econômico. Que passava boa parte do seu tempo pensando em como ganhar mais dinheiro. Que tinha perdido o barco ao detonar o boom tecnológico, estava cuspindo no champanhe deles. Buffett continuou o seu discurso. Havia apenas três formas de um mercado de ações se manter crescendo no ritmo de 10% ou mais ao ano. Uma das maneiras possíveis era se as taxas de juros caíssem e permanecessem abaixo dos níveis históricos. A segunda era se a fatia da economia que ia para os investidores, e não para os trabalhadores, o governo, etc., crescesse além de seu nível já historicamente elevado. Ou ainda, nas palavras dele, se a economia começasse a crescer mais rapidamente do que o normal. Ele considerava uma ilusão se valer de premissas otimistas como aquelas. Algumas pessoas, ele disse, não achavam que o mercado iria prosperar como um todo. Para elas, era difícil identificar quem sairia ganhando. Balançando os braços como um regente de orquestra, ele mostrou outro slide, enquanto explicava que, embora as inovações tecnológicas pudessem tirar o mundo da pobreza, a história nos dizia que as pessoas que investiam nelas não costumavam ficar felizes depois. Esta é apenas uma folha de uma lista de 70 páginas de companhias automobilísticas dos Estados Unidos. Ele balançou a lista completa no ar. Existiam duas mil empresas deste tipo. O automóvel foi, provavelmente, a invenção mais importante da primeira metade do século XX. Ele teve um impacto enorme na vida das pessoas. Se, na época dos primeiros carros, vocês soubessem como o desenvolvimento do país estaria atrilado a eles, teriam dito, preciso entrar nessa porém, daquelas duas mil companhias originais, segundo dados de poucos anos atrás, apenas três sobreviveram. E, em momentos distintos, todas as três estiveram à venda por menos que o seu valor contábil, isto é, a quantidade de dinheiro que tinha sido aplicada nelas. De modo que os automóveis tiveram um impacto enorme na América, mas, para os investidores, este impacto não foi positivo. Ele largou a lista e enfiou a mão no bolso. Às vezes é muito mais fácil identificar quem vai sair perdendo. A meu ver, havia uma decisão óbvia a se tomar naquela época. Os investidores deveriam especular com a venda a descoberto de cavalos. Clique! Um slide sobre cavalos apareceu na tela. A população equestre dos Estados Unidos. Mil e novecentos, dezessete milhões. Mil novecentos e noventa e oito, cinco milhões. Francamente, com um pouco desapontado por minha família não ter investido em cavalos ao longo de todo este período. Sempre vai ter gente que sai perdendo. Os membros da plateia riram, mas não muito. As empresas deles podiam estar perdendo dinheiro, mas, no íntimo, eles carregavam a convicção de que eram vencedores, supernovas ardendo no auge de uma mudança celeste monumental. Eles não tinham dúvidas de que seus nomes estariam um dia nas páginas dos livros de história. Outra grande invenção da primeira metade do século foi o avião. Entre 1919 e 1939 havia cerca de duzentos companhias de aviação. Imagine se você pudesse ter visto o futuro da indústria aérea quando os irmãos Vrigts eram o primeiro voo controlado, lá em Kityavk. Teria vislumbrado um mundo sem precedentes. Imagine que você tivesse uma inspiração e visse todas aquelas pessoas querendo pegar um avião para visitar seus parentes, ou fugir deles, ou qualquer outra coisa que você pôde fazer com um avião, e decidisse que precisava entrar nessa. De acordo com dados de poucos anos atrás, o conjunto de todas as ações investidas na história da indústria da aviação rendeu zero dólares. Então deixem-me dizer uma coisa a vocês. Eu prero pensar que, se estivesse lá em Kityavk, eu teria tido a inspiração e o espírito cívico de dar um tiro em Orville e Vrigts. Era o mínimo que eu poderia fazer pelos capitalistas do futuro mais risadinhas discretas. Alguns estavam começando a se cansar daqueles exemplos antigos. No entanto, por uma questão de respeito, deixaram Buffett prosseguir. Então ele passou a falar dos negócios deles. É maravilhoso promover novas indústrias, pois elas são muito fáceis de se promover. Já promover investimentos em produtos comuns é muito difícil. É muito mais fácil promover um produto exótico, até mesmo um que dê prejuízos, pois não há parâmetro quantitativo. Isso era um golpe direto na plateia, bem onde doía. Mas as pessoas vão continuar investindo a si mesmo. Isso me faz lembrar a história do prospector de petróleo que morre e vai para o céu. Daí São Pedro diz, bem, eu conferi seus dados, e você preenche todos os requisitos. Mas tem um problema. Seguimos leis muito rígidas de divisão territorial aqui e mantemos todos os petroleiros naquele cercado. E, como você pode ver, ele está estourando de cheio. Não temos espaço para você. O prospector diz, o senhor se importa se eu disser só quatro palavrinhas. Ao que São Pedro responde, não vejo mal algum. Então o prospector faz uma concha com as mãos e berra. Descobriram o petróleo no inferno. E, obviamente, a tranca do cercado arrebenta e os petroleiros começam a despencar lá para baixo. São Pedro diz, ótimo truque. Pode entrar, que a vontade. Tem todo o espaço do mundo agora. O petroleiro reete por um instante e então fala, não, acho que vou descer com o resto do pessoal. Pode ser que aquele boato tenha um fundo de verdade. Bem, é assim que as pessoas pensam em relação às ações. É muito fácil acreditar que aquele boato pode ter um fundo de verdade. Aquilo arrancou meio segundo de risadinhas, que caram presas na garganta logo que a plateia entendeu o que Buffett queria dizer. Que, assim como os petroleiros da piada, eles talvez fossem insensatos o bastante para seguir os boatos, e procurar petróleo no inferno. Ele encerrou sua apresentação soltando o famoso pássaro no ar. Não havia paradigma novo algum, disse. No M das contas, o valor do mercado de ações só poderia reetir o comportamento da economia. Então mostrou um slide para ilustrar como a cotação da bolsa tinha ultrapassado astronomicamente o crescimento da economia. Isso significava, segundo Buffett, que os 17 anos seguintes, talvez não fossem tão melhores do que aquele longo período de 1964 a 1981, quando a bolsa ficou exatamente no mesmo lugar, isto é, a não ser que ela despencasse. Se eu tivesse que escolher a margem de lucro mais provável para esse período. Ele disse, ela seria provavelmente de 6%. Isso quando uma pesquisa recente do grupo Painever Bergalup mostrará que os investidores esperavam que as ações dessem um lucro de 13 a 22%. Ele andou até a tela. Mexendo as espessas sobrancelhas, apontou para um cartão que mostrava uma mulher e um homem nus, tirado de um livro lendário no mercado de ações, Veriart e Tecustomer Seages. Onde estão os iades dos clientes? De Fred Schwerd. O homem diz à mulher, certas coisas não podem ser explicadas direito para uma virgem, com palavras ou fotografias. A plateia entendeu o que ele queria dizer. Quem estava comprando ações de empresas ponto com estava prestes a se ferrar. Eles ficaram sentados, num silêncio sepulcral. Ninguém achou graça. Ninguém deu uma risadinha que fosse. Sem parecer notar, Buffett voltou para trás do palanque e contou à plateia sobre a guloseima que tinha trazido para eles da Berkshire e Atavage. Acabo de comprar uma companhia que opera jatos fracionários, a NetJets, disse. E pensei em dar a cada um de vocês uma participação de 25% em um gufstreão quarto. Mas quando cheguei ao aeroporto percebi que isso representaria uma queda de status para a maioria. Disso eles riram. Então ele prosseguiu, falando que, em vez disso, daria uma lupa de joalheiro para cada um, dizendo que era para eles olharem para as alianças das esposas uns dos outros. Aquilo acertou em cheio. A plateia caiu na gargalhada e aplaudiu. Mas de repente parou. Uma atmosfera de ressentimento começava a tomar conta do auditório. Passar-se a mão sobre os excessos da Bolsa de Valores no Sul-Valley, em 1999, era como pregar castidade em um prostíbulo. A bronca podia deixar a plateia apavorada, mas isso não significava que eles se tornariam celibatários. Mas houve quem achasse que tinha acabado de ouvir algo importante. Isso foi uma maravilha. Um curso básico sobre o mercado de ações, tudo numa aula só, pensou Goetz. E alguns gestores de recursos, muitos dos quais estavam caçando ações mais em conta, acharam a palestra tranquilizadora e até catártica. Buffett brandiu um livro no ar. Este livro serviu de base intelectual para a febre da Bolsa de Valores de 1929. Com um stock as long-term investment, ações ordinárias como o investimento de longo prazo, de Edgar Lavrens e Smith, pretendia provar que ações sempre rendiam mais do que títulos. Smith identificou cinco motivos para isso, e o mais original era o fato de as companhias poderem reter parte de seus lucros para reinvestir em ações, com a mesma taxa de rendimento. Retenção de lucros, ninguém tinha pensado nisso antes, em 1924. Mas, como sempre costumava dizer Benny Graham, meu mentor, você pode arranjar mais encrenca com uma ideia boa do que com uma ideia ruim, pois esquece que uma boa ideia tem seus limites. Lord Keynes, no prefácio do seu livro, dizia, é perigoso esperar que os resultados do futuro possam ser previstos no passado. Ele tinha voltado ao assunto de antes. Não se podiam tomar como uma base sólida os preços em disparada das ações nos últimos anos. Sobrou alguém que eu não tenha insultado. Ele fez uma pausa. A pergunta era retórica. Ninguém ergueu a mão. Obrigado, disse, à guisa de conclusão. Elogie indivíduos, critique a categoria, essa era a lei de Buffett. Sua intenção com a palestra era provocar, e não enfurecer ninguém. Ele dava muita importância ao que as pessoas pensavam a seu respeito. Por isso não apontou culpados e supôs, com razão, que todos engoliriam as suas piadas. Seu argumento era tão poderoso, quase incontestável, que ele achava que até mesmo aqueles que não gostassem da mensagem teriam que reconhecer sua força. E, mesmo que a plateia tivesse cado desconfortável em alguns momentos, ninguém o expressou em voz alta. Ele respondeu a perguntas até a sessão acabar. Algumas pessoas começaram a se levantar para aplaudi-lo. Não importava a opinião dela sobre a palestra, se tinha sido uma exposição magistral de como se pensar sobre investimentos, ou o último rugido de um leão velho. Tinham assistido, indiscutivelmente, um tour de force. Buffett se mantivera no topo por 45 anos, num ramo em que cinco anos de bom desempenho já eram uma façanha. Ainda assim, à medida que o recorde aumentava, sempre pairava no ar a dúvida. Quando ele tropeçaria? Um dia ele declararia o heme do seu reinado, ou algum abalo sísmico o derrubaria do trono. Talvez tenha sido necessária uma invenção tão importante quanto o computador pessoal, unida a uma tecnologia tão abrangente quanto a internet, para não mente destituí-lo. Mas, aparentemente, Buffett ignorava as informações disponíveis e rejeitava a realidade do milênio que se aproximava. Enquanto murmuravam um educado excelente palestra, Var, os jovens leões cavam à espreita, irrequietos. Em seguida, durante o intervalo, até mesmo no banheiro feminino, se podiam ouvir observações sarcásticas sobre ele, feitas pelas mulheres dos empresários do Vale do Silício. A questão não era apenas o fato de Buffett estar enganado, como achavam alguns, e sim que, mesmo que no nau das contas ele mostrasse ter razão, como outros suspeitavam ser o caso, a sua previsão melancólica do futuro dos investimentos contrastava vivamente com o seu próprio e lendário passado. Durante os seus dias de glória as ações eram baratas, e Buffett as comprara aos montes, percebendo quase sozinho as maçãs de ouro que estavam caídas, intocadas, pelo caminho. Com o passar dos anos, surgiram barreiras que tornaram mais difícil investir, obter alguma vantagem, perceber algo que ninguém mais via. Então, quem era Buffett para repreendí-los, agora que chegará a vez deles? Quem era ele para dizer que não deveriam ganhar dinheiro enquanto podiam, naquele mercado maravilhoso? No resto da tarde os convidados de Herbert Allen jogaram uma última partida de tênis ou golfe, ou foram para o gramado do Ducte Pond para um bate-papo descontraído. Buffett passou a tarde com velhos amigos, que lhe deram os parabéns pelo discurso brilhante. Ele acreditava ter dominado a plateia a contento. A nau de contas, não zera um discurso tão polêmico só por fazer. Buffett, que queria que as pessoas gostassem dele, registraram os aplausos de pé, mas não os coxichos. Segundo a versão menos lisonjeira, muitos não se convenceram. Eles achavam que a argumentação de Buffett tinha deixado de fora o boom tecnológico e caro espantados ao vê-lo fazer previsões tão específicas que sem dúvida se mostrariam equivocadas. Longe dos seus ouvidos, o burburinho continuava. O bom e velho Warren está ultrapassado. Como ele pode ter perdido o bonde da tecnologia? Ele é amigo de Bill Gates. Mais tarde, naquela mesma noite, a alguns quilômetros dali, no chalé River Room, os convidados do jantar de encerramento mais uma vez se reuniram segundo algum plano invisível. Herbert Allen não mente falou, agradecendo a várias pessoas e reetindo sobre a semana. Então o Suzy Buffett assumiu o palco, ao lado das janelas com vista para o Big Wood River, repleto de seixos, e cantou velhos clássicos outra vez. Em seguida os convidados voltaram para o terraço do Sun Valley, onde patinadores olímpicos saltavam e desenhavam arabescos no gelo durante o espetáculo de patinação da noite de sábado. Quando os fogos de artifício explodiram no céu, no fim da noite, o encontro Sun Valley em 99 foi mais uma vez declarado um glorioso espetáculo de cinco dias. No entanto, o que caria na cabeça da maioria das pessoas não seria o passeio pelo rio, nem os patinadores, mas sim a palestra de Buffett sobre o mercado de ações, a primeira previsão desse tipo que ele ousou fazer em 30 anos. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e até, Obrigado.